E fala que fala galera, beleza? Aqui é o caso e bora que bora pra mais um vídeo aqui no canal e galera hoje Um vídeo infelizmente de adeus a beta do Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered E minhas impressões finais desse jogo são as seguintes Galera, o jogo tá muito divertido, pra quem gosta da franquia COD com certeza vale muito a pena comprar Porém a gente sabe que ele tá com o TTK muito baixo, no caso o tempo pra matar tá muito baixo Então é muito cadenciado, acaba sendo desbalanceado, favorecendo muito mais a quem faz a jogada famosa jogada sentinela Ou jogada camper né, que simplesmente que campera tem vantagem Eles da primeira beta pra segunda melhoraram algumas coisas, na verdade, inclusive o som dos passos do inimigo Mas não é o suficiente, ainda tá muito alto, é muito fácil de perceber quando tem um inimigo chegando próximo E acaba com que pune bastante quem se movimenta pelo mapa O que me preocupa mais é a questão de que cada COD tem dois anos de duração Mas a vida útil desse COD provavelmente não vai durar esses dois anos, espero estar errado Sim, eu espero estar errado, mas eu acredito realmente que não vai durar dois anos esse COD Você vê que é um COD muito polêmico desde as suas primeiras betas, tanto a primeira quanto a segunda beta Outro COD que é o Vanguard, não teve tanta polêmica se envolvendo ele e não teve uma vida útil longa também Imagine esse então Mas é isso galera, espero que gostem do vídeo Se gostou deixa seu like Um forte abraço, valeu e fiquem bem